E aí, caras, como é que vocês estão hoje? Eu espero que bem. Ah, e esse Wolf, né, caras? Nego parece um mendigo cracudo, mano. Nego parece um viciado em craque. Ou melhor ainda, Nego parece o linguine do Ratatouille, sabe? Aquele que tem ratos na cabeça. Então, caras, basicamente, pra quem não viu, recentemente eu mostrei meu rosto aqui no canal pela primeira vez e eu recebi bastante comentários de carinho e apoio. Então, primeiramente, eu gostei de dar um muito obrigado a todos vocês do fundo do meu coração, beleza? De todo o pessoal que me chamou de mendigo cracudo e todo esse tipo de coisa. Pra ser honesto com vocês, eu notei que uma boa parcela de vocês ficou bem preocupada com a minha aparência, que eu parecia meio mal acabado, tá ligado? E todo esse tipo de coisa. E é verdade, é verdade. No colégio, o pessoal me chamava de golpe baixo. Vocês estão ligados aquele mendigão que todo mundo odeia o Cris? Então... Tem que ser mais rápido. Basicamente, esse era meu apelido na escola, então. Muito obrigado de novo a vocês por me relembrarem os tempos de escola. Eu fico muito feliz com isso. Mas, enfim, caras, basicamente, hoje eu tô aqui pra ler alguns comentários do último vídeo e responder alguns deles aqui com vocês, porque vocês comentaram coisas bem engraçadas, então eu acho que vai ficar um vídeo bom. Mas, então, manos, basicamente, pra começar isso aqui, eu gostei de responder os comentários das pessoas que realmente ficaram preocupados comigo, porque minha aparência parece meio mal acabada, né? Eu pareço o Fred Mercury, só que morrendo de AIDS. Eu só queria avisar que eu tô bem, tá ligado? Eu sei que eu pareço estar morrendo por dentro, que meus olhos estão praticamente mortos a esse ponto, mas não, caras, eu tô bem. Eu acho que tem até um comentário aqui que eu achei que resume bem o que minha cara parece, tá ligado? Eu vou ler aqui com vocês. Ouvindo a voz do Wolf, eu sempre imaginei um cara alegre com um sorriso emanando ironia. Mas tudo que temos é uma voz viva e um rosto que já desistiu faz tempo da vida. É o seguinte, mano, eu acho que esse comentário resume bem o meu rosto, só que quando você passa muito tempo na internet, YouTube, esse tipo de coisa, lentamente a sua vida é sugada de você. E eu já perdi minha vida há muito tempo aqui. Eu costumava ser feliz, acredite se quiser, mas daí eu resolvi criar um canal no YouTube. Eu também fui no Twitter dar uma olhada pra ver se alguém tinha falado alguma coisa sobre eu ter mostrado o rosto, e algumas pessoas que eu não interajo faz tempo realmente falaram, tipo, o tio Jim. Cara, o Wolf mostrou o rosto, e eu curti pra caralho o vídeo dele, mano. Sei lá, eu achei engraçado ele fazendo as piadas, tipo, ele faz as piadas e fica com uma cara séria. E o Luiz também comentou, basicamente ele tweetou uma foto do meu rosto, nem fudendo. Uma coisa que eu notei sobre aquele vídeo é que não importa o tempo que você pausar, eu vou estar fazendo alguma cara de retardado, tipo, olha isso, mano. Literalmente até minha mãe me chamou de retardado quando viu isso. Vocês querem saber uma curiosidade que aconteceu depois de duas horas que eu upei meu vídeo de mostrando o rosto? É que minha web namorada terminou comigo? Eu ainda tô tentando descobrir o motivo. Mas enfim, voltando aos comentários do vídeo, eu notei que muitas pessoas gostaram de me comparar com algumas celebridades, tipo, muitos comentários falaram que eu parecia o Eminem, alguns comentários falavam que eu parecia o Tom Holland do Homem-Aranha e até que eu pareço o Mateus 505, mano. Coitado do cowboy do YouTube, né? E eu, sinceramente, não achei essas comparações muito precisas, mano. Eu vou falar um cara que eu realmente pareço, mano. Vocês estão ligados o Capitão Fábio do Tropa de Elite? Aquele que fala, esquece essa merda aí, porra. Então, eu pareço um pouco aquele cara. Literalmente, cara. Eu não consigo ver a diferença. Eu notei também que uma boa parcela das pessoas falou que eu pareço um daqueles caras que fazem massacre em escola. Um assassino, esse tipo de coisa. Cara de psicopata, basicamente. E eu não acho que eu pareça. Eu também vou evitar fazer piada com esse tipo de coisa, porque, recentemente, eu tô tentando ser mais politicamente correto. Tá tentando ser mais politicamente correto, mas fez piada do Fred Mercury morrendo de AIDS. Mas, enfim, caras, também teve um tipo de comentário que eu basicamente previ há um ano atrás, que é aquele comentário de que Wolf, Wolf, a sua voz não combina com o seu rosto. Tipo, eu recebi, basicamente, um milhão de comentários assim. E eu falei que eu ia receber esse tipo de comentário em um vídeo, um ano atrás. Porque cada ser humano que eu conheço, que eu converso por WhatsApp, que já viu minha foto, sempre fala Uou, a voz dele não combina com o rosto. Eu já tô enjoado de ouvir isso. E vocês, provavelmente, também vão falar isso quando eu mostrar meu rosto. Então, já saibam que minha voz não combina com meu rosto. E é, manos, eu, sinceramente, não sei o que vocês esperavam. Por quê? Eu deixei bem claro que eu era um cara espinhento, magrelo e feio, esse tipo de coisa. E tinha gente que tinha expectativas que não foram cumpridas com meu rosto. Tipo, tinha até gente que achava que eu era negro. E, sinceramente, eu queria ser, mano. Eu acho que empunharia bem mais respeito do que um magrelo espinhento. Mas a gente joga com as cartas que a gente tem, não é mesmo? Então, depois que eu percebi que as pessoas me achavam um mendigo e que eu parecia um craculo doente, eu fui atrás de comentários construtivos pra ver como que eu posso melhorar a minha aparência. E eu, de fato, achei um. Tu é só desleixado, pô. Faz uma academia pra ganhar massa e cuida do corpo que tu fica modelo. É, então, eu vou começar a fazer todo dia supino, tá ligado? Vou começar a tomar ovo cru por toda manhã e correr pela minha rua igual o rock, mano. Cês vão ver. Outra coisa que eu notei também é que bastante garota comentou que eu não era tão ruim assim, que eu era até que bonitinho. E, sinceramente, eu não sei se elas estão sendo irônicas ou não. Provavelmente estão, porque eu não sei, cara. Pra você, me achar bonito, você deve ter um gosto bem estranho, pra dizer o mínimo. Puta que pariu. Tô tentando gravar esse vídeo há, tipo, mil dias. Consigo um tempo. Filha da puta, começa a serrar. Antigamente, as garotas gostavam de caras como Justin Bieber e Brad Pitt. Hoje em dia, algumas gostam disso. Mas eu não sei, talvez elas ainda precisam amadurecer, porque devem ter 14 anos ou menos. Parece que o maluco sobreviveu a um ataque nuclear, O cara é um sobrevivente de Hiroshima e Nagasaki. Mas, enfim, o que deu pra tirar de toda essa minha experiência de eu ter mostrado o rosto, acho que deu pra descobrir que eu sou realmente um esquisitão feio. e algumas pessoas não acham isso porque ninguém vai chegar pra você e vai falar que você é feio, entendeu? Porque é uma questão de educação. Mesmo que você pareça o troll de Bellwurfe, ninguém vai falar isso na sua cara. Então, algumas pessoas, elas tendem a ficar mais doces quanto a sua cara. Mas, enfim, pra quem tá se perguntando, eu ainda vou continuar fazendo Facecam e esse tipo de vídeo porque eu realmente gostei, é uma experiência nova pra mim. Mas é claro que eu preciso aprender a lidar com todo esse novo esquema de vídeo porque, com certeza, é algo novo que eu preciso aprender. Tipo, a minha iluminação é literalmente a lanterna do celular na minha cara. Então, é. Eu ainda tenho bastante coisa a aprender. Eu espero que vocês me acompanhem nessa nova jornada aqui no canal. Mas, enfim, muito obrigado por assistir esse vídeo hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, comenta. E é isso. Muito obrigado por me assistir até aqui. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.